A gente vai gravar a nossa entrevista aqui, o Serginho Pisciani está aqui no estúdio da Rádio da Metrô. 29 graus agora em Porto Alegre, máxima de 29, então a gente não vai passar disso, viu gente? Amanhã máxima de 24, a gente já está com uma temperatura de chuva, domingo também está com um sol escondido aí, mas 24 graus é essa nossa temperatura para o final de semana. 17 horas em ponto, muito boa tarde a você que está ligadinho na Rádio da Metrô. Estamos aqui com ele, Serginho Pisciani. Serginho, dá um alô para a gente. Alô, Júnior Belo, já estamos na área. Alô, Nova Metrô. Já estamos na área. Uma entrevista aí que a gente já estava querendo fazer desde 2016. Rapaz. Desde que se iniciou a Rádio Nova Metrô. É verdade. Tu sabe que, já vamos dando início aqui. Claro. Eu sempre tive, por ser pagodeiro, por ser colecionador, eu sempre tive a curiosidade às vezes para saber quem eram as pessoas, porque quando tu tem o CD, tu olha a capa, tu sabe quem é. Quando tu tem o CD sem capa, eu não sei quem é o vocalista do Mente Solta até hoje, eu não sei quem é o vocalista do Pravalê antes do Marcel até hoje, tem coisas que eu não sabia. E tu ia ali no Google, tu pesquisava e tu encontrava. Porém, pagode para namorar, quando surgiu, era um desenho e a gente não sabia. Você soube do pagode para namorar em que ano? Na época. É mesmo? Na época. Rapaz, aquele projeto ali, acho que ninguém, nem o pessoal da Sony, nem o próprio Nenê Nenê Chama, eu acho que ninguém conseguiu... Acho que ninguém mensurou que aquele projeto se tornaria algo tão grande, né? Pô, para tu ver, eu almoçando em Manaus, fui ouvir a música lá em Manaus, então, olha que loucura isso aí, né? Então, pô, e eu fiquei muito desungeado de poder fazer parte de um projeto grandioso assim, né? E colocou, Sarará? Colocou aí, Sarará? Aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é que a gente está conversando. Corações, opção, cheio de amor e emoção. É isso aí. Música na época que era uma gravação do Swing, simpatia, né? Aí. Não posso mais deixar de me lembrar Do jeito meigo daquela menina E desde o dia em que eu te vi passar Eu vejo o seu rosto em cada esquina Aí é tudo pra me reencontrar Agora com você Voltou no tempo, Sarará? A voz mudou muito, hoje tem um estudo um pouco mais de grave, mais colocação Mas eu lembro bem, né? Cara, é fantástico estar na tua presença Obrigado Porque isso marcou, eu tinha 99 Sim É 99, né? Não, 2001 2001 2001 É, 2001 Minha nossa, gente Minha nossa É a adolescência Nem vamos falar de idade não que eu estou ficando velho Então, gente, para você que está curtindo Está no ar a nossa live já? Está no ar a nossa live? Ah, é? Está no ar? Que beleza, o povo está chegando? Vamos chegar, gente Vamos chegar, vamos pedir música Eu vou compartilhar aqui Eu vou compartilhar aqui a nossa live Jarbas Henrique Jatada O Fernando Ana Fernanda Soares Tem mensagem aqui do ouvinte Me sacanearam, meu patrão mandou eu sair agora Ele estava querendo curtir a entrevista E aí o Wagner O Wagner que está curtindo a gente Está aí Vai curtir depois, tá Wagner? Você que está só nos ouvindo aí vai curtir depois O patrão dele mandou ele sair Vai no aeroporto Gente, então a gente está aqui recebendo Serginho Pichene Serginho, primeiramente uma boa tarde para ti Obrigado Mas é o que eu te falei Aquele projeto ali marcou uma geração Sim Botei aí, o Sarará já voltou no tempo Posso dar uma boa tarde também A todos os ouvintes da Rádio Nova Petro Obrigado, Júlio Orbello Assim, também é um prazer para mim estar na sua presença Porque nós conversamos conversando por telefone, né? E hoje estamos aqui, hoje já fizemos um acústico também, né? Também, lá em Rio de Janeiro 2018? 2019 Foi 19? Foi 19 Olha que legal E hoje estamos aqui, né? Que legal Carreira nova, tudo novo Por favor, meu amigo Serginho, vamos lá Eu sempre faço aqui uma linha do tempo Sim Obrigado a você que está compartilhando aí, viu gente? Obrigado Já já a gente vai ler todos os nomes aí Já já também vai ter sorteio para curtir Opa! Serginho Pichene e Salgadinho Domingo Domingo tem Salgadinho Serginho Pichene e Samba Lá no projeto Samba do Cooler Daqui a pouco vai ter uma brincadeira Que o Serginho vai cantar E você precisa adivinhar aí E você vai ganhar os dois ingressos para estar curtindo E amanhã em Canoas também, né? Amanhã vai estar na Budge House Juntamente com o Suel É verdade Alô, Sarará Sarará vai ser o nosso divulgador Aqui junto com o Adriano Já viu? Não esquece nada Não, não Tu que acha Tu que pensa Deixa sim Deixa sim Deixa sim Vamos chegar lá então, né? Tá aí Serginho, fala pra gente aí Como é que foi o início da carreira Eu falo Sempre que eu falo teu nome Eu falo Pô, não sei se Serginho é do Rio ou é de São Paulo Sim E isso que eu sou teu brother Estou conversando contigo direto Porque tu é A gente tem uns amigos assim Que são meio que Sim, sim Sempre em outros locais Buscando Mas me fala um pouco da tua história O início Então, já começando Respondendo a sua pergunta aqui Eu gosto de dizer que eu sou do Brasil, né? Eu sou carioca da Gema Nascido e criado ali na Tijuca Depois fui morando em outros bairros Que minha mãe também cantora Só que a minha mãe cantava à noite E era gerente de um salão de beleza Que hoje é o Walter Coifé Marca famosa aí pelo país e tal E então Nessas andanças Indas e vindas, né? Eu já participava muito Da vida musical dela Do outro tio Que Foi morar fora do país muito cedo Que foi o primeiro pandeiro de ouro Da escola de samba do Rio de Janeiro Antônio Augusto Com 16 anos e tal Aí depois viajou aí Pô, viajou 150 países Tocando com um monte de gente Eu falei pra ele Pô, se eu preciso Escrever um livro aí Ou uma autobiografia Porque Ninguém viaja 150 países Tocou com um cara brasileiro Que saiu da periferia Da Zona Oeste do Rio de Janeiro E Tocou com Al Jarrô Com Papawini Com outros aí Grandes, né? Nomes da música E Hoje tá em Los Angeles Lá mais velho e tal Na Ville Sim Mas fala vários idiomas Trabalha Como Com recepção de hotéis Em Chicago e tal Minha outra tia também Que casou com Um dos maiores nomes De Oktoberfest do planeta Que meu tio já se foi também Meu tio Helmut Hogan, né? É É muita história, né? É muita história Às vezes a gente chega pra fazer Uma hora A gente faz três Sim Então eu fui vivenciando Tudo isso aí, né? Eu aprendi a tocar Pandeiro muito cedo Sempre toquei muito bem Pandeiro Eu até brinco Digo, pô Vou largar o Pandeiro Mas o Pandeiro não me larga, né? E aí aos 18 anos Eu fiz uma festa de aniversário Aí foi chegando a rapaziada Chegou o Macaé Cabeça Flávio do Bom Gosto Flavinho Marquinho Juninho Que era uma outra rapaziada Antigamente O pai deles Tocava sete cortes Seu Beri Alô, Seu Beri Então assim Aquilo me encantou, né? Porque Eu já gostava do negócio da música Mas eu nunca pensei na minha vida Porque eu me tornaria artista Cantor Não é disso E aí eu já estava com o meu alistamento Na Maria Mercante Já certinho Já bonitinho Pra engajar E quando aquilo aconteceu Aquilo foi um choque Tão interessante Que eu falei Ah, é isso que eu quero fazer da minha vida E assim A música foi muito generosa comigo até hoje Eu tenho as minhas dores de cabeça Meus arrepiares de cabelo Com coisas que eu vejo Que eu não gosto Né? Mas Eu não posso dizer que a música Não foi generosa comigo E ali no início então Tu montou um grupo Ou foi solo? É, na verdade não A minha mãe Recebia algumas propostas Que as pessoas vinham A minha mãe cantando Minha mãe Sempre foi uma mulata muito bonita E com vozeirão danado E a minha mãe sempre interpretou muito bem Alcione, Leninha Andrade E outras Elis E aí as pessoas vinham A minha mãe cantar E convidavam pra ir E aí quando a minha mãe Viu que nós começamos a fazer As festinhas de aniversário Então a minha mãe falou Pô, vocês não querem me acompanhar não? Aí nós montamos uma rapaziada Era eu Macaé Fábio Bessa O Flávio não tocava Mas o Flávio já acompanhava Aí depois o Flávio já passou a tocar surdo E tal O Mug não era na época O Mug chegou depois Né? O Deco já tava? O Deco não O Deco foi depois da minha saída Entendi E aí nós montamos o grupo Sem Nome Por conta da sorveteria Sem Nome na época Tinha a marca E nós começávamos a Começamos a acompanhá-la Nos diversos Né? Cara, onde a gente passava Era a porta fechada Era muito legal E isso aí Começou a criar um gosto Nós começamos a profissionalizar o negócio Meados de quanto? Ih, rapaz Isso aí era 93 93 Tem tempo pra burro Que idade você tinha? Mas tava surgindo ali já Os morenos Tava surgindo o Molejo Tava surgindo essa broma ali Nessa época aí Já estava o Raça Negra Já estava o Catinguele Molejo Molejo lançou Caçamba nessa época Do Rio Quem é que tava ali na Banda Brasil? Banda Brasil chegou depois Primeiro foi o Molejo Foi o Molejo 93 Com o Taizá Caçamba Taizá Caçamba Depois veio Banda Brasil Olha pra mim Veja a alegria Aqui estou Catinguele Debora de Elefante Catinguele, São Paulo Catinguele, Corpo Lúcio Do São Paulo na época Depois Bom, fala de geral Depois apareceu Só pra contraria Barata Aquelas coisas Que estourou Que ele disse Na capa amarela E vocês Com o grupo Sem nome Se espelhavam Nesses artistas Ou não? Era um som diferente? Sim, cara Porque chegou muito forte E assim É uma rapaziada de verdade Ali o povo toca mesmo Todo mundo tocava muito Eu tocava meu pandeiro bem Macael, Tantan Flávio Surdo Cabeça Juninho e tal O Mug O Mug tocava menos Cavaquim que eu, cara O Mug hoje é um O Mug hoje é um monstro Né? Então assim Cara, foi muito interessante Porque Nós conseguimos apresentar Um trabalho De uma tal maneira De tal tamanho Que Nós conseguimos Convencer A galera Da Zona Oeste Que nós Chegamos que está Por quê? Porque era diferenciado A gente mandava fazer roupa Ensaiava Repertório Era bom Então tudo quanto era A abertura dos grandes shows Na Zona Oeste Do Rio de Janeiro Até Baixada Fluminense Nilópolis Que tinha muitas casas Prefeituras Como Araruama Búzios Era Grupo Sem Nome O Esqueci agora Que tu estava falando Os exemplos Que tu estava dando Mas Durou quanto tempo Essa parte da tua vida Esse grupo Durou quanto tempo Ah, nós fomos juntos Até 99 Ah, mas foi bastante Bastante Por isso que tem umas É isso que eu ia falar Tem umas fotos Tem umas fotos Tua Cubeça Da antiga Nós abrimos tudo Nós abrimos moreno Molejo Sensação Só para contrariar Negritude Pô, muita gente Nós fizemos muita coisa E as casas eram assim Ah, vou chamar o O cara inaugurou uma casa Pô, vou botar o Sem Nome aí Primeiro dia 70 Na semana seguinte Tinha 1.500 pessoas Só para ver a gente Não é brincadeira não Era sério Porque era um negócio legal Sabe Era muito legal E não chegou E aí vocês chegaram A produzir alguma coisa Eu queria te fazer Essa pergunta também Chegou ali um cara Ah, sou amigo do Bira Sou amigo do tal Para produzir Na verdade Você sabe que esse Esse entremeio É sempre complicado Sim Porque Eu não sei se é um dia Em que a pessoa acorda E olha para você E o olho brilha Mas assim Dentro do nosso trabalho Era muito legal Nunca houve ninguém Para dizer Ah, vamos fazer um trabalho Com eles Era tudo Éramos nós Para tu ter uma noção Nós trabalhávamos Segunda a segunda Caraca Não tinha dia Certo para nada Era trabalho Todos os dias Todas as grandes casas Do Rio de Janeiro E adjacentes Dos municípios Em torno Conheciam a gente Porque era um trabalho sério Escala, Rio Tinha pagode antigamente Pagode Zona Sul Excente Se você procurar Era um caso Gigantesco Que tinha um nome Na cidade do Rio de Janeiro E nos seus municípios Em torno Em que nós trabalhávamos Eu entrevistei aqui Na verdade Eu entrevistei aqui Eu entrevistei via live Eu entrevistei O Luciano Becker Sim E o Luciano Becker Que é o vocalista Do Swing Sepatia Ele disse que teve uma época Que tinha várias baladas De jogadores de futebol Que os grupos tocavam E tal Uma delas era o Biruta Exato Tocavamos nós Esse aí E o Swing Sepatia Então tá aí Na mesma época Porque ele fala Que tava lá 1996 e 7 Tava lá o Edmundo O Romário passava por ele Era o pagode do Vaguinho Dos Morenos Que aí ia com o Padre Washington Ia rapaziada do jogador de bola Ia todo mundo pra lá E nós fazíamos a abertura Junto com o Swing Sepatia Que maneiro Tá viu Ele falou Eu lembrei agora Porque sempre que a gente fala De grupo do Rio de Janeiro Meados de 99 Na época lá Sobre a gerência do Soga Gaúcho É Pô, era bom demais Tá, tá bom Que legal Gente, estamos aqui Com o Serginho Pisciani Batendo um papo Aqui a entrevista é assim Gente, aqui a entrevista É bate-papo maneiro Você que tá curtindo a Rádio Nao Metrô aí Através do aplicativo Através do site Corre lá pra live Corre lá pra live também Que a gente tá com imagens E você quiser curtir depois Eu nem compartilhei aí A nossa live ainda Vou compartilhar agora A nossa live Na página Pagodeando Mandar um abraço Pra página Pagodeando Aí os nossos parceiros Que nos ajudam Sempre a levar a entrevista Aí pro Brasil inteiro Deixa eu pegar aqui Compartilhar pro Brasil inteiro Aí a nossa entrevista E você que tá curtindo aí No YouTube Muito obrigado pela companhia De segunda a sexta A partir das 17 horas As nossas entrevistas aqui No estúdio da Rádio Nao Metrô Lembrando que segunda-feira Não vai ter Mas terça tem Chu Chu do Ternuras Isso Quarta-feira tem Dado Silva do Sambatier Quinta-feira tem Pagodear aqui com a gente E na sexta-feira Tem Nego da Moé Ex-músico aí Ex-artista Ex-artista do Ferrugem Ele vai tá sexta-feira Aqui com a gente Semana que vem Daqui sete dias Ô Júnior Vou dar um abraço Pra Bagé Didi Bagé na área Alô Didi Didi de Bagé aí na live Aí também Obrigado Didi Obrigado gente O Jarbas tá aí com a gente também A Ana Lu aí Tá em casa curtindo a gente Tá aí O Alex Freitas tá no estúdio Beleza gente Vai compartilhando aí Tá aí Tá aqui Tá ali Estamos ao vivo Quero pedir licença a você Pra mandar um beijo Pra minha amiga Martina Veleda Aqui do Sul Que vai tá no nosso show hoje Que é minha amiga Que eu já conheço há muitos anos Martina Veleda Martina Veleda Tá aí Abraço pra ela Abraço pra todos Que estão curtindo Que estão chegando e compartilhando Vamos lá 99 Para o grupo Como é que é Se monta o bom gosto Como é que aconteceu Essa Na verdade Nós éramos de um outro grupo Eu e o Cabeça Era o Só Se For Agora Que era com Ratinho Que era o Sporta Samba E tudo né Mas como o grupo Deu uma estagnada E tudo Assim né cara A gente que vive de música A gente não quer estar estagnado Pô Zona de conforto Zona de conforto pra mim O teu trabalho andando muito bem Tu já falou isso fora do ar Tu tá falando agora aqui Eu acho que eu sou assim Que nem tu ansioso Eu sou Eu sou também Eu sou Porque assim Eu venho de uma outra época Que o trabalho O seu trabalho Era a sua resistência Para as coisas funcionarem Sim Porque o trabalho do músico Mesmo ele chegando Num patamar Dos tops Da classe A Que é um Ferruge Um Thiago Um Péricles E outros Tô falando só do Samba né Mesmo assim Você é dependente Do contratante Com certeza Você é dependente Do seu músico Ah Então Eu acho que Pode mudar a concepção Sabe como é que é Eu sei que a pandemia chegou Eu sei que a pandemia Estragou um monte de coisa Dificultou Mas acho que Criaram dificuldades Ainda maior no momento Sabe cara Sim Isso Eu fico um pouco indignado Com essa história Eu tento não ficar mais fico Porque Tem espaço para todo mundo Mas lógico que tem Muita casa É muito trabalho É muito tudo Então assim Dificultou ainda mais né Tá aí Acontece aí Então a troca do grupo Essa transição Eu preciso saber Porque eu não sei Como é que funcionou E saiu aí o Bom Gosto E tu foi para o pagode Na verdade Foi uma atitude minha né Mesmo de seguir e tudo A rapaziada Seguiu a vida deles e tudo Se transformou em Bom Gosto Em 2007 Aí É Não Desculpa Acho que 2004 2005 Virou Bom Gosto Eles botaram um novo Um novo nome A firma Continuaram E eu não Eu assumi Falei Bom agora eu vou dar um tempo Dessa coisa de artista Vou começar a trabalhar aqui Sou músico Trabalhar com um com o outro Aí entrei na banda do Vaguinho Vaguinho tinha acabado De sair dos morenos Caraca Sério Opa Panderista ou Bec Eu fazia os dois Caraca Fazia alguma outra coisa também Quando vinha Era um recorreco Era palma da mão Eu me virava Aquela época que estourou ali Com as meninas ali Tu tava? Sim Era eu Flávia Santana A irmã dela Pô a minha amiguinha Meu Deus Caraca Era eu Bro A Neném Chama Nino Cel Santana Banda boa pra caramba Vou mandar essa nega rodar Essa nega não quer trabalhar Né? Essa tá aí Pô era bom demais Que legal Você levou meu coração E não teve dó de mim Produção Jorge Cardoso Pelo Universal Que foi o primeiro disco Do Vaguinho 2001 2001 Kid Brilhantina Isso aí Tu peste na testa Uma calça cocota Isso aí E só me dá prazer Só me dá prazer Pra mim a melhor música Desse disco É uma música Eu tenho paixão Que é a música Do falecido riquinho Do vaguinho Né? As coisas que você me disse Não disse e me disse Manda a gente se desentender Tá do B Essa aí não peguei Resposta Resposta Eu tenho É um absurdo Eu ainda vou regravar Caraca É demais Caraca Então tu fez parte ali Da banda Fiz Eu gravei esse primeiro Depois ele saiu de lá Foi pra Indy Record Eu também tava Pô nós fizemos muita coisa Rodamos pra caramba Aí em 2003 Tá não Mas aí tá pulando Pra namorar Ah é? Aí como é que foi Essa situação? Eu na verdade Em 1997 Nós fazíamos um samba Na Baixada Fluminense Numa casa chamada Papo e Chope Que era em Anchieta Ali perto da casa Do Julinho Santos Que é meu produtor musical Aí Ele Me viu cantando E tocando Ele falou Pô Serginho Eu sou compositor E tal Prazer E começamos a trocar ideia Ele Pô você não quer gravar E emprestar tua voz Pra nós gravarmos Algumas músicas Eu falei pô meu irmão Vai ser um prazer Aí ele me apresentou O Neném Chama Que me apresentou O Márcio Paiva Né? Márcio Paiva Eu já conhecia muita gente Adalto Magalho Eu chamava de padrinho Que ele era amigo Da minha mãe pessoal Arlindo Caraca Joguei no time Do pai do Arlindo Né? Caraca Fui artilheiro lá Calma gente Pô Meti 7 No campeonato Do pai dele Lá no domingo Foi Meti 7 Eu joguei no Mesquita Eu joguei em 2011 Mas eu não entrei em campo Nós jogamos na Mesquita Joguei na Mesquita Então eu joguei na segunda divisão E no terceiro do Rio Né? Dos campeonatos regionais Pô Mas foi O Júlio jogou Mas não tem foto Isso tem tempo Isso tem tempo Morei dentro do É Lozadão Acho que o nome do site Lozadão Eu morei dentro do Lozadão Então assim Aí Eu Comecei a gravar Umas músicas Aí O Adalto Magalha Também me chamou Reinaldo Arias Como Gilson Bernini Xande de Pilares Até hoje me chamam Doc Santana Né? Eu gravei uma música Das mulheres deles Há pouco tempo Então assim Aí o Neném Aí o Neném chama Sério? Caraca Deixa eu entrar aqui Notícia aqui Que a gente está ao vivo Agora nesse exato momento Mentira Meu amor de Deus Isso é sério gente? Assista agora Resgate Avião da Marina Mendonça Caiu perto de Cachoeira Ela está consciente Está consciente aí Notícia agora Graças a Deus Está consciente aí Marília Mendonça Acaba de cair o avião Da Marília Mendonça Mas ela está consciente Segundo o Rodolfo Está dizendo aqui Graças a Deus Que susto hein cara Pelo amor de Deus Minha nossa Então voltando Marília fique bem viu E aí nós começamos A fazer umas vozes E tudo Até quando o Neném Falou Pô Serginho Estamos com um projeto Na Sony Não vai ser lançado Direto pela Sony Vai ser lançado Pela Polidisc Do João Da Codil Lá de Recife Que era um selo Ele fazia um trabalho De divulgação muito legal Em relação a CD E tal E aí nós gravamos O primeiro pagode Para namorar Então surgiu o convite Porque um rapaz Te viu cantando na rua Mais ou menos isso É isso aí É aquela coisa O boca a boca Aquela coisa Não é visto Não é lembrado Isso aconteceu comigo Em muitas coisas E aí já me chegou Meu nome para o Bira Vai ir Por exemplo Quando o Riquinho Veio a falecer Infelizmente O Bira me chamou Para entrar lá Tocando pandeiro E dividindo com o Henrique Aqui eu já vinha Na minha vida mesmo Chegou a conhecer o Riquinho? Claro Fiz muito show Eu trabalhava demais Na rua Caramba Então gente Deixa eu só mostrar Para o pessoal aqui Sérgio Que eu estou no Google Aqui Deixa eu mostrar Para o pessoal Se localizar Depois que é bom A gente botar a imagem Aqui Estou aqui no Google Botei pagode para namorar Esse CD Que está aparecendo Na tela de vocês É o CD que a gente está falando Capa azul Capa vermelha Então É uma boa pergunta Tu podia ajudar a gente Aqui qual é a capa Pagode para namorar Volume 1 Tem o volume 1 Capa azul Capa azul Isso Então é esse aqui Capa azulada com amarelo E um coraçãozinho No namorar ali Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar aqui Está aqui Não Não é esse É esse aqui Esse aqui Ah então Esse é o primeiro E esse é o segundo E esse é o segundo Está aqui gente Está aparecendo para vocês aí Primeiro Quem postou aí O Junior Belo Esse cara também Entrometido também Fica botando as coisas Desgravadoras no YouTube É metidão Mas sensacional Através Através de você Olha Eu tenho uma amiga Eu lembro que isso Cara tem muitos anos Isso deve ter sido 2001 ou 2002 Ela falou Pô vou jantar comigo Não sei o que Eu falei eu vou Ela morava na Barra do Tijuca Ali em frente à praia Eu fui Chegou lá Ela botou Poxa olha tem um CD aqui Que eu me amarro Aí colocou o pagode Para namorar Eu estou quieto Eu estou cantando Passou uma música Duas músicas Ela estava preparando Um jantarzinho e tal Ela pô cara Eu ouço todo dia Eu falei É sou eu que canto Ela paralisou Você está de brincadeira Eu falei É sou eu que canto Isso foi um projeto Assim assim assado Mas cara foi impressionante Que esse primeiro Ele fez muito mais sucesso Que o segundo Cara é assim Às vezes é assim Sabe Foi um negócio de maluco Foi um negócio de maluco E aí Eu quero te fazer essa pergunta Claro Não chegou a tocar em rádio Não chegou Não chegou a tocar em rádio É isso que eu não entendo O sucesso desse projeto Porque na verdade Era realmente um projeto Vamos criar um projeto Para a gente Gerar uma receita para todos Aquele projeto vai gerar Se tiver execução Porque a coisa da execução Antigamente era diferente Era diferente Eu estou falando que não tocava em rádio Mas elas tocavam em rádio Com os artistas delas Sim Às vezes eram lá do IB Tipo ilusão Ilusão Nunca tocou em rádio E vocês puxaram ela Mas antigamente Tinha venda de CD Sim E você podia vender Boca a boca Podia botar na rede A pessoa comprou Resistia Sarará Foi no show do Exalta De 2013 O primeiro com o Tiaguinho Tinha várias pessoas Vendendo o CD do Tiaguinho 10 reais era o CD na época Isso aí 10 reais Para você ver Depois na época do Fábio Que ele pegou O promocional Invendável Que dava 100 mil 120 mil CDs Naquele período Entre um show e outro Olha que loucura Sério? É Claro que o negócio Foi esse aí Então assim Aí Numa dessas canções Eu fui gravar Uma parada com o Vaguinho O Vaguinho gravou Duas músicas dele E eu gravei Duas músicas Do Neném e do Julinho E uma delas Foi Diz pra mim Que a nossa transa foi Com o Exalta Vinha gravar depois Caraca E fui eu Que coloquei voz também E muitas outras Aí Que umas pegaram mesmo Outras não E eles foram abrindo Essa Que aí eu passei a conhecer O Pélico O Zupinha Que até hoje De vez em quando Eu bato até papo com ele Pelo telefone Então Foi Foi uma abertura muito boa Mas pra gente pular Essa parte então De Pagode pra Namorar Foi um CD Não chegou a ter banda E apresentações Turnê Não chegou a ter isso Bom Como eu sempre sou o cara Que eu gosto de fazer a confusão Eu dizia pra ele Gente Cadê o telefone de contato Cadê o e-mail Isso aí é Opa Tu tem uma noção Eu cheguei no Leandro Brito Quando Ele falou Meu Deus Pagode pra Namorar Você Ele falou Sérgio Eu comecei a tocar Cavaquinho Ouvindo Pagode pra Namorar Imagino Então assim E eu dizia Olha o que nós perdemos Olha o que nós deixamos pra trás Aí veio o Exalto Tá fazendo O Pagode do Exalto Tá fazendo a mesma coisa Que a gente fazia Exato O primeiro CD Do Turma Do Pagode São vários cantando Porque ali É tu que tem a voz superior Mas também No fundo Tem uma voz frequente É uma roda de samba É um corão É um corão Isso aí E o primeiro CD do Turma É isso Não dá pra te ver Que é o Leizinho O Caramelo cantando Cara Eu vou até te falar Que eu tenho muita vontade De fazer um novo Pagode pra Namorar Ou fazer uma recompilação Disso De repente Com uma cara Um pouco mais nova Mas tem que saber Como é que tá o direito Disso Tem que ajeitar O dono do projeto Ele é um parceiro Isso é uma coisa Que precisa se conversar Eu acho que é um projeto Que poderia dar muito certo Daria Está aí Estamos ao vivo aqui Com o Serginho Pissiani Abraço pro pessoal Que tá curtindo a gente Aí Vila Olha o pessoal Que tá com a gente O nosso soldado Veio desarmado Hoje Que música que eles estão pedindo O Alex Fala Alex Que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Isso Uma palinha sai Ah do pagode pra namorar Isso E quando a gente se encontrar Me diz como é que eu vou fazer Pra não chorar Pra não sofrer Você me apaixonou Você me fez sentir O verdadeiro gosto Do prazer Alex Me diz amor O que vai ser Pra minha vida Sem você Sem teu carinho E aquele beijinho Sem teu gosto quente Pra me aquecer Eu não vou suportar Eu não vou resistir Me ver sem te tocar Melhor não resistir Vai, Sarará Eu não vou suportar Eu não vou resistir Te ver sem te tocar Melhor não resistir Aqui na Nova Metrô Vamos bater palmas aqui É, Sérgio A gente não nasceu ao quadrado Como diz minha mãe Ele tá ali Ele tá aqui Se coçando Ele tá se coçando Rapaz, eu gosto de cantar Júnior É uma coisa que é minha Eu nunca pensei que eu fosse Eu jogava bola Pegava onda Nunca fui playboy Minha mãe trabalhava demais Pra dar as coisas pra gente Não tinha moleza Mas ó Graças a Deus, cara Eu tenho minhas dificuldades sim Mas eu adoro o que eu faço Alô Marquinhos Alô Marquinhos Tamo junto, hein Marquinhos do Pirica Abraço Tá sábado lá Sábado Serginho Pisciani No pagode do Pirica Que isso, hein Sábado tá Alô Pirica Maneiro Maneiro Lá é maneiro Lá é maneiro 17 horas 29 minutos Muito boa tarde a você Que tá ligadinho Através do nosso aplicativo Através do nosso site Estamos ao vivo aqui Com Serginho Pisciani Serginho, vamos lá Dando continuidade A linha do tempo Vamos, amigo O que que aconteceu ali Pós-pagode pra namorar Foi 2001, 2002 Ou depois o segundo Já veio mais pra frente 2003 Ah não Teve um hiato, sim O segundo veio em 2005 Né Nisso eu gravei Meu primeiro disco solo Eita Né Com músicas de Humberto Tavares Maxi Júnior Tu fez um trabalho solo Fiz Fiz o meu primeiro trabalho solo Por quê? Eu sempre quis ser artista Mas eu também sabia Que existia necessidade E como eu tocava muito bem Fazia back muito bem Isso era muito legal Com o vaguinho Eu me dei muito bem Né Tanto que eu fiz o disco solo Não fiz muita coisa Porque ao sair do vaguinho Eu já fui Comecei a gravar com o Charles André Com o Nenê Com o outro E já fui pro Gustavo Lins Né Tu trabalhou com o Gustavo Lins também É Já saí de lá O maninho foi pro Belo E eu fui pro Gustavo Lins Caraca Aí já entrou o Nino Fazendo o Tantan Já fui fazendo o Pandeiro Fazendo o Beck E dali eu fiquei até 2007 Com o Gustavo Lins Mano No DVD tu tá? Eu tô Tô lá Eu, Flávia Santana Humberto Tavares Cacá Nunes E Levi Caraca Tá no DVD Tô Tá aqui pra frente Aham Não vou ser tão inocente Vou me envolver de novo Tô lá em tudo Caramba Que legal, Serginho Aquele dia foi um dia especial Acho que não só pro cantor Mas pra nós também Tinha oito mil pessoas dentro E quatro mil querendo entrar Na Via Show Foi sensacional Na Via Show Sensacional Que maneiro E a banda Prateado Desculpa Prateado Falecido Lobisomem O Rick Merlino Lincoln de Lima O que era diretor O Valmir Borges Nossa, a banda era um espetáculo Que DVD, cara É, um espetáculo Maninho Gonzales Não sabia, Serginho Tô lá Tô lá Esse CD autoral Esse CD que saiu aí Tu tem ele? Tem em algum lugar? Porque é raridade Esse? O teu CD solo Ah, o meu CD solo Eu vou fazer o seguinte Eu tenho lá em casa Tu tem que mandar, pô Mas eu vou fazer um CDX lá Eu vou mandar pra você Me manda Ah, sensacional Tem uma música Até o som chegar Falecido Jackson Martins Pra mim era um maior desinterprete De Samba Herredo Ele dizia Serginho, essa música Eu Não vou falar o que ele falava pra mim Mas ele dizia Cara, eu fico com a minha esposa lá Cara, essa música Porra, me faz Eu me deleci Era uma música É uma música Até o som chegar Humberto Tavares Cacá Nunes Se eu não me engano Eu não me lembro exatamente Caramba É Sou de show de bola Eu tô olhando pra ti Tô vendo a capa do DVD Do Gustavo Lins agora Na Via Show Ah, aquilo ali foi demais Foi demais Que loucura Tu sabia dessa? Foi demais Sabia? Eu não sabia dessa Foi demais Depois nós tivemos que entrar No estúdio Prateado Refazer todas as vozes Porque lá na hora É muito ruído E tal Um sabe mais O outro sabe menos Porque As pessoas acham que Cantar solo é mais difícil Vai cantar coro pra ver Coro é uma união de vozes Que você determina Uma única voz Que não pode ter semitom Nenhuma delas Que você desafina Era tu, Flávio E quem? Levi Que é beck do belo Humberto Tavares Que é produtor Humberto Leda Cacá Nunes Que acha que hoje Não tá mais na música Olha que quina Que loucura Que loucura Que loucura Parabéns viu Parabéns de verdade Cara E aquele CD também Do DVD Do Charles André Gravado na Ed10 Que tem Aquela música Ela me separou De você mulher Também gravamos ali Assim que eu saí Do Gustavo Ele já me chamou Pra gravar o DVD E depois do Gustavo Eu fui pro Seu Jorge Fiquei um ano No Seu Jorge Caraca velho Tua história Tua história é muito grande Tem mais Muito mais Tua história é muito grande Eu gravei Mauro Diniz Pelo Universal Eu fiz muita coisa Cara Cara É Mas é o que O que que passa pra gente Que tá trabalhando No meio Mas não sabe de tudo Porque muita coisa Não chega aqui em Porto Alegre Fala Poxa Como é que tu consegue CDs aí Muita coisa não chegava aqui Então o que que a gente sabe Ali A gente sabe do pagode Pra namorar E depois te vendo No dose certa Anos depois É isso É a impressão que a gente tem Isso aí Então Tem muita história Cara Como é que foi Essa aí do Seu Jorge Rapaz Do Seu Jorge Eu tava fazendo Uma coisa que eu nunca faço Foi fantástico Assim foi No Seu Jorge Na Alcione Mas eu vou chegar Na Alcione Alcione também Então assim Eu tava vendo Fantástico Um parceiro me ligou Com o Maxi Júnior Que é um senhor Músico de harmonia Ele é branquinho Da tua cor Mas eu digo Cara Você tem um negão Dentro de tudo Que bate swing Assim na casa Ele toca demais Cara Porra Sabe aqueles cavaco Mesmo Da favela Que cavaco Tem que ser chão É instrumento de chão Te dar base Pra você tocar É igual o pandeiro Tantânico Fica fazendo Queimão de firu Não É pra você cantar Te dar chão Ele falou Piscirico Piscirico O que tá fazendo Eu falei Cara Tô vendo Fantástico Ele começou a rir Ele então faz o seguinte Eu tô aqui No Estúdio AR Na Barra da Tijuca Bota uma roupa E vem pra cá Falei Fazer o que Não tem uma gravina Pra gente ganhar um tutu aqui Falei Botei a roupa E saí pra lá Rapaz Eu cheguei no estúdio Dei de cara Com o Gabriel Pensador Algo de cara Eu falei Tem alguma coisa errada Aqui é muito certa Aí me olhou Rapaz Vambora aí Entra aí Que tá todo mundo aí Já dedicaram com o Pretinho Nene Brau Gabriel Moura Gabriel Moura Vem me receber Gabriel Moura é outro Do meu coração Sim Pô Puta Artista Cantor Compositor Compositor de minissaia Eu fico na janela E aí eu entrei E veio o seu Jorge aí Vamos gravar aí Era pra gravar o couro De América Brasil 2006 Achei que era o O pandeiro O pandeiro era o miudinho O pandeiro era o miudinho Eu não vou me meter ali Mildinho Pretinho Pretinho Então é impressionante Pretinho Pretinho não perde Metrônomo Cara Troço impressionante Então assim Foi outra escola A burguesinha Tive razão Estourada na época Não Não Foram essas aí Que eu gravei Foram essas que tu gravou Caraca Eu já tinha A gente já tava lá Lá em 2007 Mas isso foi em 2006 Novembro de 2006 Quando rolou esse convite Aí ele chamou o pessoal da família Nascimento Pra tu ter uma noção Éramos 12 gravando no dia Cara Sensacional Que legal Aí Aí burguesinha Vai no cabeleireiro O esteticista Trabalhador Trabalhador brasileiro Então quem ouviu essa música O Beck é teu Estamos lá Estamos lá Podemos perder esse emprego E aí tu foi convidado a participar Aí na verdade Ele falou assim No final da gravação Que nós fizemos um dia só Ele falou Ano que vem Vou fazer o Estradão Brasil Vou levar a geral Eu pensei Cá comigo Ele falou Palavras do vento leva Deixa quieto Rapaz No dia que eu cheguei Da gravação do Charles André Que eu vim de Salvador Que eu cheguei em casa Que eu botei as malas Que eu sentei no sofá Maxwell me liga de novo Falou assim Piscirico Vai ligar um pessoal pra você aí Pra gente fazer um trabalho Uma turnê Falei Como assim cara? Ele Ah não Pera aí que tá te ligando aí Caraca Eu prometo que eu não choro Quando eu falo disso Parece fogo né Rapaz É Seu Jorge E aí Eu não falei que ia levar vocês pra estrada? O seu Jorge ligou Rapaz Não acreditei naquilo Caraca Se eu botar minha mãe pra falar pra vocês Pra contar Ela vai dizer Serginho não conseguia dar uma palavra Eu só chorava 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 Porque É um passo diferente Pô É um sambista Que vim de baixo Que vim ali bonitinho Trabalhando com um Com o outro O cara era um artista mundial Não E geralmente quem faz esse convite é o produtor Tá brincando O empresário Ele falou Ó vou te passar Não Foi diferente Ele me ligou Né Ele ó Agora eu vou te passar pra produtora Aí a Marina começou a conversar comigo Foi aí que no dia Isso era dia 7 No dia 16 Eu já tava embarcando pra São Paulo Pra começar os ensaios De 16 a 31 Dia 12 de setembro Nós começamos a turnê Eu passei 70 dias sem casa Minha nossa Andamos o Brasil inteiro Do Epoca Com a chuva de ônibus Cara Foi sensacional Pô Nadei com o Boto Cor de roda Sabe o que é isso? O Boto no meio das minhas pernas No Rio Negro No meio da Amazonas Sério? Pô Tá louco Que história Cara Que história Serginho Desculpa a emoção Cara Que são coisas assim Que Não sei se eu vou voltar a viver Porque eu pretendo viver isso Na minha nova carreira Né Porque A gente sabe De todas as mudanças Sabe que o Brasil Não é fácil culturalmente falando Não tem Não tem ajuda de nada A gente é que tem que batalhar dia a dia Né Que louco Você com o negócio da tua rádio Você sabe o que eu tô falando? Se você ainda meter a mão na massa Como é que faz? É Tem que ser Né É a mão que balança o berço Então assim Uma cara Muito feliz Porque A música Tem me dado Muita dignidade Não me deu A ascensão financeira Ainda nada disso Mas eu fiz coisa Que você acha que Se papai do céu Me chamasse hoje Eu ia dizer Olha eu fiz muita coisa Ah mas eu acho Que tem que explanar isso aí Tem que falar Entendeu? Essa aqui Eu participei E tem que falar Porque É uma história Que tá doido Tá doido Muita coisa Eu botei couro nessa aqui Pum Isso aí É um E aí Em 2008 Eu fiz um hiato Que nós gravamos um disco Olha tem mais disco Produção minha Do Max Do Evaldo Santos Ei Tevaldo Santos É Nós fizemos uma dupla E nós intitulamos De Tá Maneiro E a música era Tá Maneiro Hoje vou curtir Meu futebol Tá Maneiro Praia, futebol E cervejão Tá Maneiro Se você não quer Me aceitar Tá Maneiro Vou botar alguém No seu lugar Eu, Max Meu irmão Que disco Nós gravamos Seis autorais E seis regravações Feliz aniversário Meu amor Reinaldo dos Barcelos Tive Tive Gazão Posso falar Tudo tinha no disco Só que nós demos A nossa cara Mas era um CD Serginho e Pisciani Não Tá Maneiro Ah, o projeto Júlio e Serginho e Pisciani Projeto meio a meio Projeto tá Maneiro Entendi Porque era metade Gravação E metade inédita E aí nós juntamos Com a galera da família Nascimento Lá do Matos Nascimento Da Rosa Nascimento Que era o pessoal Que trabalhava com a gente No Seu Jorge No Seu Jorge Ninguém sabia Nós fizemos um show Aqui no Bourbon Fizeram Fizemos Fizemos no Clube da Polícia Em Santa Catarina Rodamos o Brasil inteiro Pra tu ter uma noção Nós éramos oito backing vocals Olha o time Abdula da Xuxa Che Leal Que trabalhou com um monte de gente Marquinhos Nascimento Que citado pela música gospel Em quase todas as músicas gospel Pelo Grammy Latino Na música gospel Douglas Nascimento Romulo Nascimento Edmilson Maxi Júnior E Sérgio Impiciani Era o bicho, cara Oito backing Era Caraca Nós invadimos Portugal Eu tinha seis mil pessoas O povo louco É isso que eu queria te falar Porque o Seu Jorge Ele fez o exterior Foi junto Opa Passei um dia em casa Minha filha Minha filha era pequenininha Minha filha tinha medo Minha filha nem me reconheceu Quando eu voltei Caraca Foi Tá, Portugal O que mais? Aí eu fiquei um dia em casa Viajei de novo Passei quinze dias Portugal Aí depois disso A gente foi parando Nós ficamos Até Começamos em agosto E ficamos até abril De dois mil e oito Juntos, né O último show Foi naquela casa Lá no Rio de Janeiro Ali na Lapa Ali Perto do Circo Voador Pro Fundição Progresso Ali Fundição Progresso Caraca Lotado de gente Que história, minha gente Aula Serginho Pissiani Diz aqui o Didi de Bagé Alô, Didi de Bagé Obrigado pela companhia Seu Minha Diretamente de São Paulo Também tem o Marquinhos Aqui com a gente Gente Alô, Didi Obrigado a você Que tá do outro lado aí Curtindo o nosso bate-papo É uma conversa, né? É uma conversa Que é diferente Serginho, vamos lá 2009 Como é que Continua essa linha do tempo? Bom, 2009 Nós nos colocamos A favor desse trabalho, né Que tá maneiro E tudo Mas Nós sempre conseguimos Dividir muito bem isso aí Porque Há o lado também Na necessidade Você botar dinheiro e tudo Nós tivemos um período De ato e tudo E aí o Jorge Cardoso Que é outro maestro Que eu Tenho assim Um extremo respeito Que é um cara Que não esquece de mim Você ligar pro Jorge Cardoso Perguntar assim Jorge Você tem um cantor aí Pra resolver qualquer coisa? Ele vai dizer Liga pro Serginho Pissiani Caraca Sabe? Aí ele falou assim Serginho O Carlinho de Jesus Vai montar um show musical Que o negócio dele é dança Mas ele quer montar um show musical E se firmar Você é o cantor Batata Isso era uma quarta-feira Na sexta-feira Ele falou assim Serginho Pode vir que é você o cantor E nós ficamos Do final de 2009 De dezembro Até 2016 2016 Eu já O Dose Certa Eu continuava Conciliava Foi quando eu me separei Do Carlinhos Em 2016 Que eu já tinha entrado No Dose Certa Sim Fiz show Na China Minha nossa Nesse meio tempo China Catar Argentina Como intérprete Acabaram se envolvendo Realmente Eles já eram envolvidos No Carnaval Na Liesa E tudo E hoje Um presidente De honra Da Mangueira É o seu Oh meu Deus Agora eu esqueci o nome dele Boacir Boacir Não sei se é um Boacir Eu não sei É um deles Que eu vou lembrar E assim Sempre fui muito bem recebido Até pelo trabalho Que eu fazia E foi também Me abrindo portas Com Laíla E outros grandes Aí do meio Do Samba Enredo Também Onde eu não tinha Muito conhecimento Que também me ajudou Tanto que o primeiro show Que eu fiz Foi Cabeja a Flor No Borro da Urca No Réveillon De 2011 pra 2012 Caraca velho Cara Estamos ao vivo aqui Com o Serginho Ipciani É muita história Gente É muita história Que loucura Muito legal Parabéns cara Parabéns Eu não sabia Desse teu lado músico Não sabia Sempre Sempre muito Eu tive uma profundidade Nisso aí Eu mergulhei fundo Mesmo né Que maneiro Então assim Por exemplo Eu cantei no primeiro Festival de música latina América Latina A latina americana Do Catar Cantei pra rainha Do Catar na época Aí Sarará Cantei no meio Do 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 Cantei no No estúdio Chamado Catara Depois vocês entram Pra pesquisar Ele fica no deserto Do Catara ali O estúdio custou Um bilhão de dólares 50 graus lá fora 19, 20, 21 Lá dentro Eles tem 16 estúdios diferentes Cada um com tema Eu fazia no Mil e Uma Noites Cara E foi assim Uma outra experiência legal Porque tu sabe Que tem aquela Aquela coisa Do respeito Da religião Dos costumes Por exemplo Eu cheguei No 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 Acho que era Radisson Acho que era um hotel Radisson lá Primeiro dia eu cheguei No hotel Aquele monte de brasileiro E tal Chegamos e tal Dava aquela batida Porque a sineta bate Pra o pessoal Fazer as orações Passei pelos donos Do hotel Eram três Um gordinho De barba De óculos Tinha um outro Sem barba E tinha um outro De barba Eles passaram por mim Assim No dia seguinte Quando eles souberam O que nós fomos fazer Levar a música A hora que eu entrei No hotel Os três pararam Pra me cumprimentar Me dar beijo no rosto E dizer que o que precisasse Dentro do hotel Era com eles Os donos Olha isso Eu nunca passei por isso Olha que eu já andei Caraca Cara Loucura Então assim A música brasileira Tem esse peso Sabe É o samba Você fala de samba Aí fora A samba Bulata E tal Então assim Cara Eu posso dizer Que eu sou privilegiado Sabe Caraca Que história Estou atualizando Aqui o site Aconteceu Apareceu Infelizmente Caraca Velho Marília Mendonça Gente Que notícia é essa Minha nossa Bombeiros confirmam Morte de Marília Mendonça E mais dois Que notícia triste No meio da nossa entrevista Gente A maior artista Talvez hoje do Brasil É pode crer É só desejar Força à família Porque nessas horas Não temos muito o que falar Lamentável Gente Lamentável Vamos tentar Dar continuidade Da nossa entrevista Mas fica aqui O nosso sentimento De Que sentimento A gente vai mandar Chocado Chocado Eu estou chocado Meu Deus Eu estou chocado Gente Estamos ao vivo 17 horas 43 minutos Estamos com o Serginho Psyani Aqui no estúdio Da Rádio Metrô Ele que está fazendo Uma turnê Em Porto Alegre E região Divulgando seu novo projeto Quero falar Do Dose Certa Sim Estamos chegando ali Vamos lá Foi ali Como é que estava Estava no Catar E recebeu O alemão Te chamou Como é que faz Fala para a gente A história Eu já vinha fazendo Lá na Argentina Porque em 2010 Nós estivemos fazendo Uma banda de abertura Aí nós precisávamos De um grupo Para fazer a abertura Eu pensei para os caras Falei Pô A gente é carioca Brasileiro Fazendo abertura Na Argentina Olha que coisa legal Aí começamos a pensar No nome Eu falei Vamos botar Os caras do Brasil Aí fomos lá Fizemos a abertura Em 2010 Aí em 2011 Nós voltamos Fazendo abertura E tudo E aí nós começamos A nos dirigir Direto Para Para a Secretaria Para o Ministério Da Cultura Argentino Porque nós representávamos O Carnaval No meio de ano Sim E olha só que coisa louca Nós nos reportávamos Ao Ministro E à Ministra Da Cultura Que depois foi trocando Era Ministra Primeiro Depois vira o Ministro E eu me reportava a eles Eu descia no aeroporto Era Chapa Preta Carro Oficial Caraca Buscando Rapaz Não é brincadeira não Era carro de Chapa Preta Me pegando no aeroporto Entendeu A Ministra Trazia a família dela Para almoçar com a gente Jantar com a gente Que louco cara Isso é mentira É verdade rapaz Que louco É um moleque de Mangueira Júnior André Sim O pessoal respeita muito A nossa cultura lá fora Sabe graças a Deus Muito Podem falar do que for Do favelado Disso Daquilo Que essa coisa de discriminação Mas um dos caras Mais educados Que eu conheço Chama-se André Henrique Que mora no buraco quente Do lado da estação Primeira de Mangueira Que é meu amigo Ele que me colocou nessa E aí no terceiro ano Que eu fui para a Argentina Isso em 2013 Ou 14 Eu não me lembro ao certo Eu já fui como Primeiro intérprete Da escola de samba De lá Olha que loucura Que louco Eu saí até no Fantástico Coisa que eu não vi É Então assim E aí Eu fui participar De um programa De furnas Que é o Solte a Voz Que é um programa Que eles fazem Acho que é muito bacana Eles dão oportunidades As pessoas que trabalham Dentro de furnas Na região sudeste Eles fazem um campeonato De cantores Aí eu fui lá Que um amigo De uma gravadora Me convidou pra ir e tal E aí Ele falou assim Pô, isso aqui é meu amigo Artista, cantor O diretor E o empresário Do Doce Certo Rapaz, mas foi um negócio Tão louco Umas coisas que vão ter que acontecer Essa apresentação foi aonde? Foi em Furnas Em Botafogo No Rio de Janeiro Cara, o cara nem me conhecia Quando ele falou assim Isso aqui é o Serginho Pisciani Ele virou e falou assim Ah Vem cantar com a gente Aí na final Desse jeito Eu falei Mas como assim cantar? É Vem no ensaio Tal hora E vamos fazer Vamos colocar você na final Aí eu fui lá Cantei Ele gravou um vídeo E botou no Youtube Foi quando O Henrique Veloso Que era o empresário Na época E o produtor Do evento Ele falou pro Alemão Assim Eu encontrei o cantor Aí eles foram Fazer uma proposta De primeira Eu fiquei assim Um pouco preocupado Porque essa vertente Muito lado B deles Eu falei Rapaziada Eu não sou Esse lado B todo Eu tenho um conhecimento Musical grande Não conheço tudo E acho que ninguém conhece Não Né Mas eu Pô Eu tô proposto A né Tô disposto A aprender E vambora Vamo lá E tal Foi quando Nós começamos E Olha que coisa louca E aí veio a proposta Já de gravar o DVD Com repertório pré-pronto Ainda dei uma Uma mãozinha aqui Em outra coisa E tal Produção de Max Pierre Direção de Marketing De Edson Coelho Os caras da Universal Que você queria marcar uma reunião com eles Você ficava seis meses pra marcar uma reunião com eles Hoje o cara me liga pra me dar Feliz aniversário Que legal Entendeu? Olha o que que é isso aí Olha o peso disso Né? E aí Foi aquilo Inicialmente Nós fomos fazendo um trabalho Não foi de prontamente Que as rádios Começaram a entender Qual era a proposta do Dose Mas Verão Pra Te Aquecer Era uma música Que ela agradava Gregos e Troianos E quando a música bateu no rádio Foi um estouro Né? Deixa eu te fazer essa pergunta Que eu te fiz fora do ar Até o pessoal que tá em casa É... Tu tava já morando em São Paulo Ou tava no Rio o Dose Certa? Não Sempre morei no Rio E o Dose Certa tava lá também Dose Certa O Alemão mora no Rio de Janeiro O Vitor morava em São Paulo O Vinícius, o Petróleo Morava em São Paulo As participações do projeto Além do Pericles é quem? Pericles Ailton Graça Carninho de Jesus Leandro Learte Meu amigo Grande beijo Leandro Inclusive ele me passou a mensagem esses dias É Ele tá com um projeto novo Ah é sensacional Fala a cabeça ali É difícil pegar viu Batuque Magia É sensacional Então assim É um dos caras mais inteligentes que eu conheço Não conheço pessoalmente ainda É E o Mumuzinho né Ah E Zizi Posse Zizi Posse Aonde cantar com a Zizi Posse Olha onde Tá doido E ela foi assim Uma das participações que deixou a gente super à vontade Porque Tinha um arranjo pra música Cara ela chegou lá e mudou tudo Eu comecei a ir Ela Posso mudar? Falei a música é sua Faz o que você quiser Ela mudou tudo cara Mas foi sensacional É um grande trabalho Nossa Foi ali que eu conheci o Serginho Pissiani Alô Como eu te conheci Que tu era o pagode do Pra namorar Eu não vou saber Não juro que eu não vou saber Quem é que me disse Que tu era o do pagode pra namorar Sim Mas ali que eu conheço o Serginho Pissiani Ali que eu conheço o Dose Certa Isso aí Dose Certa E o Júnior Mesmo tendo postado o CD deles Já no YouTube antes Eu não sabia Que o grupo era o teu E tal Depois que eu fui A ligar uma coisa na outra Ó Grande grupo Rapaziada Que toca mesmo Também Não tem mentira Nego Mete a mão mesmo Vitor é um Pra mim Um dos grandes artistas Que nós temos Eu dizia pro Vitor Até brincando Digo Vitor Se você cantar Você tá desempregado Porque o Neguinho dança Toca demais Vai gostar dele Quando tu conhece ele A gente boa E tá sempre com aquele sorriso E tal Né O alemão Mais a cabeça pensante E tal Então assim Petróleo com aquela voz Gente O samba Que opa Tu viu 16 toneladas Ele canta meio tom abaixo Olha isso Sim Vinícius é uma cabeça que Eu digo que o Vinícius É uma cabeça também Diferenciada Porque Vinícius vai no vídeo Vinícius vai Vinícius toca piano Banjo, cavaquinho Sete cordas Seis cordas Baixo Muito bem E hoje mudou né A formação Com a minha saída Entrou o Gabriel E o Tinoco né E a rapaziada Continua vivendo a vida deles aí Continua tocando ficha Isso aí Verão pra te aquecer Então Tocou bastante não só em São Paulo Tocou no Brasil inteiro Um ano e três meses Um ano e três meses Do ar Mas não é ela que entrou nas novelas né Rock Story Foi e entrou Entrou na Globo Entrou na novela Quando a música tava pra ser mudada nas rádios Que eles colocaram Não faz bem Me enganar A música entrou na novela E aí ficou mais Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Rock Story Arrebentou Era uma novela que falava de rock e tal Sim O samba E foi muito interessante Que nós fomos fazer Uma gravação Numa novela Totalmente demais Sim Já tocamos Fizemos um samba Enredo Nós fomos fazer uma participação Aí o diretor de repertório Rogério Vaz Na Rede Globo Ele falou Caramba Que legal Fomos lá gravar Um lance com eles Pra botar na novela Quando ele viu O rapaziada gravando O cara se apaixonou Ele falou Caramba Gravamos de primeira tudo Aí ele ficou Com o olho arregalado Ele falou Caramba Aí correu atrás Junto com o Edson Coelho E a música entrou Não entrou Não entrou no 28 Mas entrou no 27 Cara É muita história Né Sarará É muita história Eu me perco Eu tô olhando pra ti aqui Ainda mais com esse baque Que tá acontecendo agora Nesse exato momento No Brasil No Brasil O Brasil deve tá assim É Twitter deve tá de uma maneira Tá aqui O Eu tô no site aqui Metrópolis Tá aqui Tá dizendo que O que que houve DVD novo Ah tá 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 Sim 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 Não é que eu ia falar aqui Que eu tô no site A assessoria afirmou Que Marília Mendonça Estava viva durante o resgate Ela estava viva durante o resgate Mas por dentro ninguém sabe né Ali quando a coisa É fogo Caraca Meu Deus Que notícia cara Que desestruturou aqui A gente de uma maneira Mas vamos lá Vamos falando Dá esse recadinho aqui Pra mim por favor É Continuando Tu ficou no Dose Certo Aí tem a Tem a do Ailton Graça Também Que A participação do Ailton Graça É Na verdade O O Henrique teve a ideia De fazer um clipe né Por quê Como a música estava na novela E normalmente a música Era o tema De quando a Viviane aparecia Eles resolveram fazer um clipe Com a Viviane Com a Ailton Que são amigos pessoais Da rapaziada e tudo E foi muito legal também Foi mais uma maneira De você divulgar o trabalho né Clipe com Alexandre Pires Ah É verdade 2018 Isso aí daí já pula Já pula 2018 Não 2018 Nós gravamos o Ah meu Deus do céu Eu quero mais ficar Na madrugada No pagode Na balada Até o sol ganhar Na hora certa Não tem nada E dá teu endereço Que eu vou te buscar Com a Alexandre Pires Carlinhos Jesus Arranha de Bateria da Mangueira Evelyn Bastos né Foi também mais um passo né Mais um Um agregar de coisas Que assim Nós fazemos tudo Pensando em trazer A mídia pro lado Porque nós tivemos Uma parte Da mídia muito grande No mercado Mas eu acho que A administração No momento Não soube Ver O que podia ser Explorado né Mas O trabalho nosso Da nossa parte Nós fizemos muito bem né Certinho eu vou botar Câmbio inimigo Eu vou te falar uma coisa Que eu tô Tu tá falando Eu tô com a cabeça longe Claro meu irmão Eu acho que tu tinha Que escrever um livro Sério Rapaz Eu tô te falando sério É Porque tu conviveu Com o Riquinho Sim Que muita gente não conseguiu Não muito tá Mas eu tive assim Porque Os parceiros dele Pô Vagueira é meu patrão Na época Tava sempre ali A Loção na época Deu uma estourada Porque a entrada Do Riquinho na época Deu um boom No A Loção Deu um boom Logo que cheguei Parei e vi você E ele morreu Uma semana Antes de lançar o CD Rapaz Triste demais né Moleque numa ascensão Gravando com todo mundo Pô Na época Que na época De repente Você chega Virando a minha vida Na voz dele ainda E ainda isso Fiquei sabendo essa história Também Eu tinha 13 anos Eu não lembro muita coisa Mas continuando Evaldo Santos Tu conviveu Milton Manhães Milton Manhães Miravaí Adalto Magalha Tu conviveu Meu padrinho Deus o tem em bom lugar Cara Eu não tô falando Nem do exterior ainda Tô falando só do Brasil E até 2000 ali Tu fez parte Da banda do Seu Jorge Fez parte da banda Do Gustavo Tu iniciou A carreira solo Monstruosa Porque Eu era jovem A do Vaguinho Eu digo A do Vaguinho Eu era jovem Mas eu vi que foi monstruoso Aquilo quando aconteceu Isso aí Então cara Tô te falando uma coisa Que daqui um pouco Vai entrar aqui E sair aqui 2013 Alcione Quanto? 2013 Aí eu gravei o DVD Eterna Alegria Como Back Vocal E 2014 Eu fiz a turnê Brasil com ela Porque Pra quem gosta de samba Hoje Eu não sei como é que foi Do Leandro Brito Eu vi cortes Eu não vi completo Eram só 3 horas e 40 minutos Mais ou menos nesse tom Assim que tá a entrevista Nesse jeitinho Sem perder o foco Porque cara Sério, sério Falando sério Eu acho que tu deve Muita gente ia comprar Muita gente ia comprar Porque eu acho que A gente tem um site Aqui da Nova Metrô Ele tem a discografia Completa de todos os grupos Sim A do Dalton Magalha Pra mim descobrir Quem é que produziu O CD do Dalton Magalha Foi uma briga E eu acho que essa informação Nem tem O Dalton era sensacional Eu gravei uma música Do Dalton do Picolé Que falava assim Tá pensando que eu sou O Zé Mané Minha vida é Remar contra a maré Tô gaspando a parede Com a colher E viver sem dinheiro Não dá pé Pô cara O Dalton era sensacional Sensacional O que me chama a atenção No Dalton É que ele era um senhor Quantos anos ele tinha Quando ele veio a falecer Inclusive a gente tava ao vivo Quando ele ganhou notícia Eu não sei se o Dalton já tinha 70 Não sei se era 66 60 alguma coisa Mas ele Se ele tinha 70 Ou meia Alguma coisa Ele compôs uma música Com o Gustavo Que tem 16 anos Olha aí Que louco isso Pra tu ver ó E eu conheci Essas pessoas Através da minha mãe Não a Leny Conheci o Anderson Vaguinho Andrezinho Eu vi o Molejo Molejo tocava num bar Em Quintino Que era William do Violão Vaguinho Andrezinho Sarará sabe E Anderson Leonardo Fazendo um pagode ali Eu lembro que ele falou assim Dona Augusta Molejo vai lançar um disco agora Meu pai que produziu Era o Caçamba Caramba Mas tu vê nesse dia Eu saí de lá Fui pro Império Serrano Com a minha mãe Ver o primeiro lançamento Do primeiro disco solo Do Arlindo Cruz Pela Velas Assim que ele saiu Do fundo de quintal Isso tem muito tempo Cara é muita história Sério na moral Eu vou até assistir A do Leandro Eu assisti recorte Esse artista cantou O pagode pra namorar Acho que era esse o título Isso muita coisa Eu quero assistir E eu vou te dizer Alguém daqui um pouco Vai encostar Não estou dizendo Que tu tem que largar A carreira de artista Eu estou te dizendo Que é um negócio Que tu vai Rodriguinho lançou um livro Rodriguinho lançou um livro Eu vou te falar uma coisa E isso não tem peso No meu dia a dia hoje Vou falar uma coisa Que eu nem deveria falar Mas nem que tu está preferindo O cara de 500 contas Do que um artista Fazendo um samba legal Tem tem Isso é ridículo Tem muito Tem muito Legal que a casa Tem que faturar Eu também acho Mas pô Vamos dar dignidade Os caras estão ali trabalhando Os caras também tem família Os caras gastam dinheiro Com o ensaio O encordoamento de baixo Eles querem 400 prata Sabe como é que é? Já que é pra falar Então vamos falar Entendeu? Eu não guardo dinheiro Então assim É ridículo Não, mas eu estou te falando Eu estou te falando isso Sérgio Porque, cara Tu vai contribuir muito Mas a minha ideia é essa Eu quando saio de casa Que eu vou pra São Paulo Que eu falo até pra Fernanda Minha sócia Minha empresária Fernanda Ali é um negócio Que é muito lugar Pra trabalhar Mas aí você vê Nesse momento Tudo que está acontecendo As pessoas estão botando A culpa nisso E estão se prevalecendo Em cima das pessoas E as pessoas com suas necessidades O que elas estão fazendo Estão aceitando Então assim Mas Isso aí Mas tem muita coisa Muita história Júlio Gente Eu estava assistindo aqui Já já a gente vai entrar aqui Na fase nova Do Serginho Pisciani As novidades Do Serginho Pisciani Mas ainda falando Desse tom Tem um Tem um youtuber Que está fazendo entrevista Com os grandes empresários Do sertanejo Eu acho que ele está lá Em Goiânia Indico você aí A procurar o canal Ele entrevista o pai Do Gustavo Mioto Que disse que é um top Lá que faz os eventos Eu não sei qual é o nome dele Mas As perguntas assim Sobre quando teve o giro Do artista Não cobrar mais cachê E se importaria É um bate-papo assim Pra você que é músico Que está assistindo Ou vai assistir essa entrevista depois É muito interessante As perguntas Ele é muito querido Ele deve ser assim Tipo um Leandro Brito Um Júnior Belo Do sertanejo Que o pessoal Pô tu sabe Tu trata ele Como uma intimidade ali E eu indico você Ele fala lá Com o Vitor Léo Por que o Vitor acabou Já pegando a sua colocação Desse senhor Que você acabou de citar Por exemplo A Fernanda fala sempre isso Porque quando você Chega no patamar Que você consegue fazer O seu próprio evento Por que você vai comprar cachê Lógico Entende? Exalta Maríacos Foi o que? Garota VIP Foi o que? Bairro da Santinha É o que? Entende? É um viro de chave ali É isso? Tardezinha? Exato Tardezinha? Pô Tiago é maravilhoso Então assim E hoje tem vários Fazendo assim É aprendendo E a Fernanda Bate sempre o martelo Ela fala Serginho O evento é a nossa saída O evento é a nossa saída E eu compro porque Se não fosse Ela hoje A minha parceria Eu não teria nada Do que eu tenho hoje Trabalho novo Tudo que vocês estão vendo Graças a Deus Até nisso Eu fui abençoado Serginho Vamos lá falar Saída Foi no meio A pandemia Que tu saiu Saída em 2020 Foi no meio A pandemia Estamos chegando Finalmente Aos 2020 Finalmente Aos 2020 A gente está chegando Suado Gente Temperatura agora Em Porto Alegre Se está 33 Está 27 Mas aqui com certeza Está 35 Aqui no estúdio Da Rádio Metrô Está 35 E a gente está contando Uma história Que no meu ver Eu já falei Volto a falar Ela tinha ali Um início em 2000 E depois Uma continuidade Em 2016 Quando lançou O DVD do Dose 7 Mas olha o que rolou Dentro desses 16 anos Gente 16 anos De muita história Que vocês vão curtir Nessa 1 hora E 5 de entrevista Agora Inicia Uma nova fase Uma nova fase Do Serginho Pisciani Isso aí No meio da pandemia Me fala aí Como é que foi E como é que surgiu Esse novo projeto Primeiro fala da saída E a gente vai entrar Como é que surgiu Eu assim Eu sou um cara Que eu gosto De me sentir feliz Com as coisas Porque eu sou um cara feliz Independente das dificuldades Porque todo mundo Tem dificuldade Né Pô Grandes empresários Donos de casas E outros Que os caras Que tem uma condição Financeira Social Boa E tudo Passaram seus perrengues Porque Como é que você segura Um garçom Um caixa Um segurança E tudo Para não deixar Aquela pessoa perder o emprego Ou deixar ela desmorona Naquele momento Tão difícil Que era uma pandemia E tal Sabe como é que é Você sabe muito bem Como é isso Eu não estava Me sentindo feliz Né Aí eu conversei Com uma rapaziada Pô Me expliquei É lógico Que separação nenhuma É legal Nunca Porque Eu acho que Eu tinha um peso No Dose Certa Não só por ser o cantor Né Mas Eu acho que eu não sou Só um cantor Você Eu sou um cantor Eu me comunico Eu Pô Eu digo que eu Antigamente eu gostava de dizer Que na hora que eu subo no palco É como se eu estivesse Na sala vendo televisão Sim Eu fico à vontade Então Eu Faço bem isso aí Né Então assim Inicialmente Eu acho que não gostaram Muito dessa saída Não Mas Mas graças a Deus Eu vim seguindo a minha vida Automaticamente Um parceiro que eu tenho lá em Brasil Já me levou pra lá Pra fazer uma live Lembro disso O Sal de São Paulo Também Lembro disso Já me levou pra São Paulo Pra fazer outra live Tudo Eu Particularmente não fiz live Porque no momento Que nós estávamos vivendo De repente podia ser bom Mas acho que foi uma verba Que Não seria Boa gastar naquele momento Sim Porque nós estávamos também Num processo De Entrar numa De gravar Um trabalho E tudo mais Fernanda Já era Minha amiga De samba E tudo Fernanda é uma grande Advogada Competentíssima Inteligentíssima Tem uma vista Daquele apartamento dela Que é É ali na favelinha Ali na lagoa É A gente fez uma É Às vezes uma chamada de vídeo Com ela Olha a vista É um apartamento ruim Ali na frente Se ela tropeçar Ela cai lá dentro da água Então assim Eu posso dizer que até nisso Eu dei sorte Porque veja bem Você sabe muito bem Melhor do que eu Vocês Os senhores todos Né Sarará Que a galera gosta de dar oportunidade Para a garotada que está começando Sim Eu sou um cara que eu tenho 48 anos 30 de música Ok Olha aí O Alex Não perde o pensamento 48 Pergunta a idade do Sarará Então assim Bem judiado Né Sarará Que judiação Judiaria É bem Bem vivido Meu amigo Tem sempre um sapato apertado Com o pé descalço Então assim Aí investindo um artista Entendi Aí Eu precisava fazer um negócio Em Brasília Fernanda também Que a Fernanda é advogada Do meio de construção Casou de nós irmos Nos encontramos E batemos um papo Rapaz É algo que precisava acontecer Não é fácil É fácil? Nada Não é fácil Mas Cara Foi a primeira pessoa Em toda a minha vida Nesses 30 anos Que não pensou Te respondo amanhã não Tô dentro Desse jeito E nós estamos aí Cara No meio de uma pandemia Começamos a A construção Né Desse trabalho novo Que é o Esse Samba é pra você Eu vou botar aqui O pessoal Assistir Quem não assistiu ainda Assiste aí Tá rodando aí Na tela de vocês Então assim Aonde No meio de uma pandemia Gente Morrendo E Tudo fechado E abre e fecha O povo desesperado Olha que loucura Isso pra mim é bênção Aí Aí me fala Como é que foi A construção Desse projeto Porque é um projeto Já ousado Com algumas participações De peso Como é que foi A construção Desse projeto Cara Foi Assim Nós tentamos Trazer o Serginho Como o momento Tava É Como o momento Tava pronunciando Aí o meio Vamos colocar Dessa maneira Era o que Pô Trazer regravações Trazer música autoral Mas trazer Um videogramo Porque não estava Só Não ia adiantar Fazer só Um Um EP Porque hoje em dia O pessoal quer ver A tua face Isso Né Então assim De repente Nós podíamos ter feito Um trabalho menorzinho Mas a Fernanda falou Pô Serginho Se é pra fazer Vamos fazer Então vamos arrepiar Aí já passamos Trinta dias Fazendo repertório Trinta E tira e bota Música e tudo Eu pensei assim Não vamos pro lado Muito pagode Porque eu também Tenho a minha verdade Então vamos mesclar Vamos tentar Um repertório Que a gente tenta A gente agradar A gregos e troianos Pra gente ter O resultado foi bom Muito Que a gente traz Thier Pô Né Não falo de composição A gente traz Thier Traz Carica Traz Prateado Traz Vini Santa Fé Traz Paulinho Resente Traz Soninho Gerais Né Então Tem música pra todos os gostos Mas feliz Ainda tem pra ser feliz Tempo, ilusão Então a gente Mas a minha vontade Nisso tudo Qual era? Era ter vários arranjadores Pra que nada ficasse parecido Eu sempre tive esse sonho Desde antigamente Só que o meu sonho era Com Jota Moraes Evaldo Santos Só que naquela época A gente não possuía Essa produção E ficava caro demais Né Não que Fazer um videogame Dessa extensão hoje Não fique Fica Mas graças a Deus A gente conseguiu E aí o Nélio Fez Dois blocos Com três músicas Marquinhos Santos Que é baixo do Não sabia desse Do bumbuzinho É Achei que tinha sido O Vitor Que é do Do Renato da Rocinha Que tinha produzido Renato fez outro Bloco duas Dendem de São Paulo Fez duas Julinho Santos fez duas Na direção geral Do Julinho Pra que nós tivéssemos Tivéssemos Várias vertentes Olhar pra vários lados E foi o que aconteceu Tem uma música E outra Que você vê Que nós só É Trouxemos ela Que falam que é uma prescrição Mas no restante Se você perceber Nós mudamos quase Todos os arranjos Todas as músicas Já foram lançadas Não Não Acabou de ser lançado Agora Mais feliz E ainda é tempo Pra ser feliz Que eu trago a minha mãe Como participação fit Não vi ainda Do Arlinho Nascimento É Tá aí ó Mais feliz do Toninho Toninho Gerais Isso aí Ainda é tempo Pra ser feliz Do Arlinho Do Sobre e Sombrinha Né Tá aí nas plataformas Ainda não foi lançado No Youtube Que agora Nós vamos vir com Todo O DVD Que maneiro E poporrer Um blocão Então tem Tem a participação Do Renato Renato Volpe Sereno Bom Gosto Bom Gosto Binho E minha mãe E tua mãe Isso aí Podia fazer um DVD Sem trazer a minha mãe Né Mas tua mãe Não se chama Pisciane Leninha Augusta Do Nascimento O nome de casada Era Leninha Augusta Pisciane Porque eu já tinha visto Esse anúncio Que ela ia estar Mas eu não Associei que ela era tua mãe Se botar Pisciane Ela fica brava É Eu botando esse nome Por que Eu tenho o nome Do meu pai Luiz Alberto Negrinho De Oliveira A minha mãe Silveira Soares Eu não tenho Nada da minha mãe A minha mãe tinha Mas quando separou Ela arrancou fora Só que as vezes facilita Por exemplo Minha carta de identidade Tá Pisciane Ela põe esse nome Tá aí Eu digo Deixa aí Pra facilitar a minha vida Tá aí 18 horas 13 minutos Uma grande entrevista Cara Parabéns Volto a falar Parabéns Pela tua história Obrigado E de verdade Assim Não é rasgação de seda Eu olho pra ti Eu tô vendo o mundo em ti Cara Olha quanta coisa Tu tem registro disso? Não Falamos de muita coisa Ela veio com o Rick Martin É Vitor e Léo E outros que você não sabe Eu vou com o Rick Martin Que loucura Diz que eu tirei o Rick Martin Do armário Pelo amor de Deus Vamos passar a agenda Gente eu não tenho nada a ver com isso Caraca cara Parabéns viu Obrigado Júnior Obrigado pelo espaço Tem foto disso? Tem foto? Do Rick não Porque Não não Digo de tudo isso Catar Tenho Tenho Tá tudo no Instagram Pô Vou entrar lá depois O do Rick não Porque O dia do Rick Eu fui convidado pela esposa Do Jorge Cardoso Nós fizemos duas farsas Pra Copa do Mundo Ele já estava no Brasil Mas esse dia ele estava em compromisso Que o cara chega no país É rádio Não sei o que É né E ele A voz dele já estava lá Mas nós fizemos o coro Que maneiro É muito legal Serginho Falando ainda de 2021 Sim Antes da gente passar a agenda aí O que que vai sair agora? Vai ser completo ele então? Vai sair no Youtube Todo ele completo De cabo a rabo E assim Eu espero que as pessoas gostem Espero que as pessoas curtam muito Além de lembranças da gente Tem mais inédita? Tem Lembranças da gente Zack Santos Zack Santos e Alan Mota São os novos compositores aí Que os moleques estão arrebentando né Qual que tem dele? Esse Zack Santos Zack Santos e Alan Mota É ele está gravando com muita gente Vou procurar depois Tem Ademir Fogaça e Alex Freitas Ô Ademir Fogaça É paixão É paixão É paixão É paixão É paixão Tem Vem Juni Taguaí do fundo de quintal Zé da Maria Flavinha e Flavinho E Flavinho E nós temos Me prende a você Ah convite de André Renato Meu parceiro do meu parceiro no coração também O que vai sair agora Então tu já sabe antes da gente O que vai sair aí Cara é sensacional É CD ou é EP Não vai sair sim Vai sair um CD E acho que vai sair um audiovisual também Eu vi lá eles gravando Sensacional Caraca Não conheço ainda pessoalmente também Quero conhecer Queria conhecer o Birani Acabei não conhecendo Ah Chapinha era demais É No Samba da Moela Na primeira edição Estava ele Estava Ademir Grande beijo Ademir é um cara que me dá uma noite todos os dias Cara é impressionante Ademir é um Batera Ah Ademir é sensacional Ademir é Cara vocês do Rio são privilegiados também né Vocês estão no berço ali né Então né cara Isso é bom demais né Eu por exemplo hoje Quando Com essa migração pra São Paulo Que eu sempre quis estar em São Paulo Porque São Paulo É um mercado muito bom pra trabalho Douglas Sampa Ademir Fogaça Cleber São Luís Almirzinho Sal Quem mais Segunda Sem Lei Tem muita coisa Meus amigos Sabe Ricardinho do Arte Popular Leandro E a rapaz Então assim O que falar da música né Tá aí gente Agenda Tem agenda aí Vamos pegar agenda Claro que tem Hoje nós estaremos lá no Boteco Exportação Aí Agora Amanhã nós estaremos lá no Na Bud House Na Bud House O Pagode do Perica No Samba House E no domingo No Pagode do Cooler Já tô com a agenda já aqui na cabeça Pagode do Cooler Pagode do Cooler Acabamos não fazendo né E posso fazer uma coisa Graças a meu parceiro Adriano More Eu te falei Quem tiver ouvindo aí pelo Brasil Afora Quer vir pro sul do país Chama esse menino Que é um cara que faz um trabalho Muito sério Gente da melhor qualidade Que não vai te dar volta Falei Adriano More Então tu chegou e já É isso mesmo More Ah então é tu que falou errado agora Morou É More Adriano More Mas deve ter outro Sobrenome Não tem outro? Adriano More Acho que é melhor É melhor É o Tera lá Acho que o Facebook deixa Facebook Ajeita aí o nome do nosso amigo Adriano More Curtindo a gente aí Juliano Às 19 horas vai estar no Samba dos Danados Às 19 horas vai estar lá com o Sarará Isso Isso Aí Sarará Sarará Tô chateado Você não dançou É Eu dançei agora Mas bando eu danço também Ah não gente Ó Vou reclamar Vou pra justiça Não pode ter que dançar Caraca velho Gente Uma honra aqui Ter recebido o Serginho Pissiani Ter recebido a Fernanda Obrigado por estar aqui Obrigado Alex também Ah tem que sortear os dois né Agora Vamos fazer o sorteio dos dois Não sei como é que tá a live aí Depois desse Vamos fazer uma brincadeira então Vamos Bom Não está lançado ainda No Youtube Tá Mas quem ouve aí Spotify ou qualquer outra Plataforma digital É só me dizer Qual é o último lançamento Do Serginho Pissiani Nas plataformas digitais Então responde aí Através da nossa live Ou através do nosso aplicativo Qual o nome do último lançamento Do Serginho Pissiani Você que tem o Spotify Corre lá Que você vai estar levando aí São duas músicas Falar uma das duas Tá ganhando Tá certo Olha aí ó São duas músicas Qualquer uma você vai estar levando Maravilha Beleza gente Responde aí através do aplicativo Ou através da nossa live Tem pessoal na live aí Sarará Tem ainda Tem pessoal na live Então responde aí Que vai estar levando Alô Monique Serginho Obrigado mais uma vez Eu que agradeço Obrigado pelo espaço E o carinho que vocês tem conosco Cara Parabéns Espero que o trabalho Chegue aqui no sul Com muita força As pessoas curtam muito Porque É um trabalho muito sério Gente Arroba Serginho Pissiani Pissiani com dois seis E no final Igual do Deputado Procurem lá Trabalho desse vídeo Servo da música Popular brasileira Voltando Segunda-feira Já tem show lá Essa semana Lembrando que no final de semana Que vem tem feriadão de novo É na verdade Eu ia pra São Paulo Mas nós estamos tramitando As datas que mudaram Então Por enquanto é só isso São Paulo liberou 100% Já riu também? Graças a Deus Riu também já? Ah o Rio tá liberado desde sempre Desde sempre Aí ó Calma Adriano Tá aí Já conseguiram responder aí? Pessoal responder através do nosso aplicativo Entra aí que a gente consegue ver também a mensagem aí Se você acertar Qual o nome da música Última música a ser lançada E você vai estar curtindo aí Salgadinho E Serginho Pisciani Juntamente com Pagode do Sambá E Resenha dos 30 Eu? É Resenha dos 30 Vai ser um grande evento lá Na Martins Félix Berta 38 a 4 Vai se apaixonar pela quadra Olha Apesar que eu vou reiterar uma coisa que eu acabei de falar aqui Nós não lançamos ainda o videogram No Youtube Mas toda vez que a OneRPM E as plataformas lançam Eles lançam o tema da música Também tem no Youtube Então tem no Youtube o áudio O áudio está lá Responde pra gente aí Lembrando que a Raja Metrô vai estar aqui no estúdio amanhã A partir do meio dia Você que ganhou o ingresso Vem retirar também o ingresso do Suel Ingresso aí pra curtir Salgadinho É aqui Vê se acertaram aí Pô, acertou aí Acertou? O Wagner Porto Mas feliz e ainda é tempo pra ser feliz Obrigado Wagner Arrebentou Alô Wagner Porto Tá aqui o seu ingresso Já até anotei aqui Wagner Tem um belém aqui né Pode responder aí Pode vir retirar aqui Wagner Amanhã a partir da 1 da tarde Beleza? Estúdio da Raja Metrô A partir das 13 horas Você pode retirar o seu ingresso aqui no estúdio da Raja Metrô Isso aí E hoje eu vou fazer barulho no Boteco Exportação Botar a casa abaixo Que horas é a exportação? Meia noite no palco Meia noite no palco Tem um pouco de exportação hoje E Tem que chegar cedo Esse calorão aí que tá Pra curtir Serginho Pisciani Quem mais vai tá lá Sei lá Adriano Abertura é Casarão Casarão do Samba Boa Vai tá Tem uma carioca lá hoje Bom bola então Tem minha carioca lá hoje Valeu gente Obrigado pela companhia de todos Grande entrevista com o Serginho Pisciani Amanhã já vai estar lá no YouTube Você pode conferir Completa esse grande bate-papo Mais essa grande história aqui também Mais uma Sarará Mais uma E amanhã não esquecemos Amanhã não esquecemos Amanhã tem Suel na Bud House E todos os cabarotes já vendidos Você pode curtir lá A partir das 22 horas A abertura dos portões E lembrando Que o Suel é o primeiro horário A partir da 1h30 da manhã Sarará Depois tem o Xande Monteiro Xande Monteiro DJ Saboroso E Serginho Pisciani Isso Juntamente com o Xande Monteiro Quebrando o tempo Ah eu vou dançar contigo amanhã no palco lá amanhã Não posso perder esse emprego Obrigado Obrigado Nova Metru Obrigado a todos os ouvintes Júnior Sarará Beijo pra vocês Muito obrigado Tamo junto Vamos aqui com o Serginho Pisciani Lembranças da gente Em seguidinha A gente tá de volta Quero agradecer mais uma vez A companhia de todos Que estão aí Do nosso lado Bora lá Eu sou o Serginho Pisciani Estou ligadinho na Rádio Nova Metru